Foi muito tempo pra juntar Egonomia e vim comprar Vado de alabastro, frasco do puro amor Para ungir o seu senhor Foi em Betânia com um jantar Que ela chegou sem se notar Ajoelhou-se aos pés do mestre E o vaso quebrou E o perfume se espalhou Eu sou um vaso de alabastro Sou um perfume do senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Nuvens se formam como um véu São corações clamando ao céu Se existe um Deus no alto Eu já cansei de cair Manda um vaso pra me ungir Eu sou um vaso de alabastro Sou um perfume do senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Eu sou um vaso de alabastro Quando o mundo te desprezar E não puder achar saída E não puder achar saída Quando o mundo te desprezar Eu vou te levar Aos pés do senhor Eu sou um vaso de alabastro Sou um perfume do senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus 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 Aos pés de Jesus